A identificação aqui no Vasco foi muito forte e foi muito rápida, acho que é nítido isso, a identificação que eu tive com o clube. E primeiro, cara, eu queria falar de um episódio que eu sofri na pele, né, cara? Quando você é expulso de um shopping, aquilo ali me fez pensar duas vezes em desistir da minha carreira de jogador de futebol. Eu fui mandado realmente fora de um shopping, o cara perguntando se eu ia pedir dinheiro naquele shopping porque eu era negro. Então, assim, depois que você vê as camisas negras, você vê a história, né, de pobres, os operários, e a história toda do Vasco, você fala, caraca, esse clube eu me identificei muito rápido porque bate muito com a minha história de vida. Então, o Vasco, cara, depois que eu fui pesquisando mais a história, agora eu vi porque a torcida é tão apaixonada. E a música que fica na minha cabeça é quando fala, nunca vão entender esse amor. E realmente, as pessoas de fora não entendem porque o torcedor tem tanto amor pelo Vasco. Eu tive o prazer, né, de ver a carta, eu tive o prazer de ir lá e conhecer a história um pouquinho mais de perto. Eu fiquei muito emocionado naquele momento. Eu até brinquei com alguns funcionários do...